Aprenda a ser líder apesar das restrições que os outros lhe impuserem. Fala líder, seja bem-vindo, aqui Júnior Souza com mais uma sacada de liderança e hoje não uma, mas cinco. Quero falar sobre cinco coisas hoje que se você está hoje numa gerência de médio escalão, talvez você esteja sentindo a pressão de ser surpreendido no escalão médio, o desafio da atenção e essa é a pressão de quem trabalha no escalão médio. O que é essa pressão? É a pressão de que você tem um gestor acima de você e você tem pessoas para liderar e você tem uma autoridade que se você não for dono da empresa pode ser tirada de você a qualquer momento. Assim você pode deixar de ser líder. Você conhece pessoas assim? Você sabe do que eu estou falando? Então vamos lá, eu quero passar para você, antes de falar dessas cinco características, quero falar para você o seguinte, o que é essa tensão? Essa tensão da média, do escalão médio é a seguinte, às vezes você sabe tudo o que precisa ser feito, você sabe as ações que você precisa ter, no entanto vai precisar mudar um pouco a direção da empresa. Se você tiver que fazer isso, você não tem autoridade para fazer isso sozinho, você vai precisar de outras pessoas. Faz sentido isso que eu estou falando? E se isso tudo não te faz dar pressão, nada mais vai te dar. Então vamos lá às cinco sacadas. Primeira, primeiro fator que impacta na tensão, na tensão, é a capacitação. Até que ponto a pessoa que está acima de você te dá autoridade, ela mostra os seus limites com clareza? Até que ponto você sabe disso? Até que ponto você já discutiu com ela sobre isso? Aqui eu quero trazer uma pequena sacada da capacitação. Se você tem clareza dos limites, e eu falava nos vídeos para trás aqui sobre hierarquia, da importância da hierarquia, é porque se você sabe dos limites, você não vai correr tantos riscos. Você vai poder calcular. E se você tiver capacitação mais do que as pessoas, você vai conseguir, e tiver um bom gestor acima de você, você vai conseguir mostrar a importância disso tudo. De que você tem ideias para melhorar o processo da empresa. Faz sentido isso? Por que eu falo de ter clareza dos limites? Porque quanto mais vago for, quanto mais vagamente for o limite que você tem para cumprir, onde você pode andar, onde você pode atuar, que autoridade você tem, maior é o nível de estresse. Maior é a probabilidade de ter estresse entre você, o seu gestor e a equipe que está junto com você, abaixo de você. Se você quer ver uma prova disso, eu não sei se você já foi voluntário alguma vez, em alguma organização, comunidade, igreja, não importa. Se você é um líder, que tem ideias, que tem capacitação, que tem capacidade, que vai pensando em várias coisas, você chega lá, e a primeira coisa que você quer fazer é assumir o controle da situação. Você quer começar a delegar, você quer começar a organizar, e de repente você se depara com uma pessoa que tem menos capacitação que você, e aí o que você faz? Algumas pessoas desistem, abandonam e voltam para o mundo corporativo de uma vez por todas, né? Ou às vezes as pessoas falam, beleza, vou fazer só isso aqui, deixa quieto, que eu não vou mais mexer nisso. Segunda sacada super importante sobre o desafio da atenção, se chama iniciativa. Você tem iniciativa mesmo dentro dos seus limites, mesmo dentro do seu território? Se você sabe me responder isso, coloca a sua resposta agora aqui embaixo, antes de eu começar a falar sobre iniciativa. Quando eu falo sobre iniciativa, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. É importante nesse exato momento pensar que nós somos intraempreendedores, nós vamos empreender dentro da empresa. Se eu sei quais são os meus limites, eu consigo empreender de uma forma onde eu não vejo como limite, mas vejo como oportunidade. Oportunidade de transformar, oportunidade de melhorar, oportunidade de compartilhar, oportunidade de estar presente nas situações da empresa. Às vezes o desejo de expansão, de crescimento, o que você faz? Aumenta a sua responsabilidade e com isso ele delimita uma marca mais longe do limite. Ou seja, é uma oportunidade quando você vê e você começa a ser um intraempreendedor. Você aumenta os seus limites, você distancia essa demarcação. Dentro da iniciativa, eu gostaria de trazer uma sacada importante. Esteja atento, porque quando você começa a ter muita iniciativa, muita iniciativa, muita iniciativa, você começa a trombar de frente com alguns gestores. E aí você pode causar duas coisas. Se você tem um bom líder acima de você, você não vai precisar brigar com ninguém. Você simplesmente vai mostrar pra ele, ele vai comprar a sua ideia e você vai levar pra frente. Agora, se você começar a irritar muita gente, você vai começar a ser um empreendedor. Esse seu intraempreendedor vai ser um extraempreendedor. Vão te mandar embora. Vão te desligar da empresa. Terceira sacada super importante é o ambiente. E o que tem a ver ambiente, Júnior? Do que você está falando? É simples. Se você é um ex-militar, imagina o seguinte cenário. Um ex-militar aparece na companhia que você trabalha hoje, que eu trabalho hoje. E aí ele quer trazer a cultura do militarismo. Vai dar certo? Não vai, porque chances são que ele não é o líder ainda. Então ele não consegue inputir, ele não consegue trazer o input da cultura militar. E aí eu tenho um outro líder já dentro da corporação e eu sou a característica desse líder. Se eu sou um líder empreendedor, um líder de resultado, um líder voltado para pessoas. Ou as duas coisas, como eu disse ontem, chances são que as características serão desse líder. Aqui, nessa questão do ambiente, quero deixar uma coisa bem clara. Às vezes as pessoas me questionam assim, Ah, Júnior, puxa vida, deixei de trabalhar, recebi uma proposta para vir trabalhar numa empresa de médio porte e sair de uma multinacional com um desafio muito grande. Só que ele não sacou uma pequena detalhe, que ele veio trabalhar numa empresa de grande porte, mas familiar. E aí eu venho, isso é senso comum, cara. A empresa familiar vai ter a cara do seu fundador. Se isso não está claro para você, eu quero trazer essa clareza para você agora. Ela tem a cara do fundador. E a cara do fundador é essa e ponto final. Não tem muito o que questionar. Faz sentido isso que eu estou falando? O ambiente, o DNA da liderança versus o DNA do líder. Se você está chegando agora e é uma pequena empresa, uma grande empresa, enfim, não importa, mas ela é familiar, ela vai ter o DNA da liderança do fundador. Pensa nisso, eu quero trazer clareza para você sobre isso. Para daí a gente ir para a quarta sacada sobre o desafio da atenção, que são os parâmetros de trabalho. Até onde você conhece o seu trabalho e sabe realizá-lo? Nesse momento eu quero trazer um pouco de clareza no desafio da atenção, que é o seguinte, às vezes você é um excelente técnico, eu já falei disso também em outros vídeos, as pessoas são promovidas porque são tecnicamente muito boas e são demitidas por falta de relacionamento e aí você chega no primeiro dia de trabalho, você busca conhecer, isso gera uma certa tensão. Por mais que você se abra ao aprendizado, você é um profissional já gabaritado, está no médio escalão de gerência, de liderança, você vai ouvir de outras pessoas e aí tudo isso gera um certo estresse, você tem que estar preparado para ouvir as pessoas, você tem que estar pronto para ver o ambiente, o trabalho, o antigo gestor, a antiga pessoa que estava no seu lugar, o que ela fazia? Se você está no primeiro dia de trabalho e isso gera uma certa tensão, é porque antes tinha uma outra pessoa e aí você vai ser automaticamente comparado e isso gera esse estresse todo. Vamos para a quinta e última sacada sobre o desafio da atenção. A quinta sacada é a apreciação. Você consegue viver sem receber os créditos? Cara, essa é uma sacada fantástica, porque o médio escalão, você tem uma autoridade que te é dada, faz a coisa boa acontecer, você se envolve com as pessoas, você desenvolve as pessoas, você gera resultado, você eleva os níveis e quem ganha o crédito é o seu gestor. Se você não sabe lidar com isso, se você está ficando meio puto com isso, está na hora de você abrir mão disso e entender que é um processo, você está no médio escalão, com a gerência de médio escalão, mas você pode crescer e você estabelecendo metas e lembra sempre do seguinte, se você tem um bom gestor acima de você, isso acontece de uma forma rápida. Se você não tem um bom gestor acima de você, busque desenvolvê-lo, busque apreciá-lo, busque mostrar para ele o que ele faz que você reconhece como funcional, orgânico, mostre para ele o que é importante para você, traga essa pessoa para perto de você e você vai elevar os seus níveis de resultado. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixa seu like aqui, deixa seu comentário aqui se você já vivenciou, está vivendo uma dessas cinco fases e eu quero pedir fortemente para você se inscrever no canal do YouTube aqui, tem um botão do inscreva-se aqui e se você está no Facebook, curte a página aqui em cima, marca o nome das pessoas que você acredita que esse tema é importante e vai contribuir na vida dele. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã!